Música Olá, meus náticos! Oi, eu de volta! E hoje o vídeo é super rapidinho, tá bom? Que a gente falar da nossa mais nova parceria aí do canal Mas antes de eu começar a falar parceria, eu quero mandar um beijo enorme para a Keila Barbosa E a sua mãe, a Sheila Barbosa Então, um beijo, tá? E muito obrigada pelo carinho E meus recebidos da loja Il Carreis Shopping chegaram Gente, a loja Il Carreis é de Fredo Santana, Bahia Então, se você mora em Fredo Santana, a loja fica, eu vou ler aqui Na rua Conselheiro Franco, número 133, ao lado da Eletro Show, tá? No centro de Fredo Santana Mas a loja também atende outras cidades, tá bom? Confete fixo de R$ 9,90 O Instagram da loja é este aqui que já aparece E... É... Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo, tá bom? O Instagram da loja, mais o Facebook da Il Carreis Shopping Certo, meus amores? Que é a nossa mais nova parceira do canal E o que foi que ela me mandou? Essa cartinha aqui, muito fofa, tá? Muito obrigada pelo carinho Que vocês têm por mim, tá bom? O cartãozinho da loja E o Carreis Shopping Tá? Lá da Eletro de Santana A me mandou o Botox Capilar da Forever Lease É... Eu não fiz resenha dele ainda Só fiz alguns vídeos falando O que eu achei dele Mas eu vou fazer resenha pra vocês dele, tá bom? O Botox da Forever Lease Ela vende tanto fracionado Quanto... Os normais, tá bom? Fracionado aqui tem 100 gramas, tá bom? E vem com a validade Tudo certinho, bonitinho, tá? Esse aqui é o... Esse aqui não é o Botox Esse aqui é o energético O Botox é o de cara São 100 gramas fracionados E também tem o pote normal, tá bom? E quem não gosta do produto fracionado, né? É bem melhor os fracionados Que a gente pode testar Se gostou, compra o grande Então esse aqui é o Botox Que ela me mandou, tá? Esse aqui é o Silicomix de bambu Todos vêm com o lote e a validade Tá, meninas? Eu boto assim pra vocês verem Esse é o Silicomix de bambu Super cheiroso Esse aqui que foi o primeiro Que eu mostrei pra vocês É o energético capilar Já tem resenha deles aí Dele no canal Pra vocês, tá bom? E ela me mandou Esse shampoo alisante Aqui, tá? Que é o Magique Tá, meninas? Então vai ter resenha Do shampoo alisante Magique Meu cabelo tá precisando Urgentemente de uma progressiva Mas eu tô me segurando ainda Pra dar Porque É... Vem uma novidade aí E eu estou segurando Pra poder... Eu não sei o que que vem Nessa caixa Então eu tô segurando bastante Pra não aplicar progressiva Mas eu vou testar o shampoo alisante Do Magique, tá bom? Eu já vi que ele é roxinho E cheiroso, né? Então, essa aqui São os recebidos da loja Ilka Rei Shopping Tá, meninas? Que são produtos Facionados, tá? E pra quem mora aqui em Salvador Ou na Bahia, né? A loja é em Fred Santana Tá bom? Na rua Conselheiro Franco Número 133 Centro Tá bom? Ao lado da Eletro Show Em Feira de Santana Que é mais ou menos Uma hora e meia daqui De Salvador pra lá Acho que é uma hora e meia Ou uma hora de carro Dependendo do seu motorista Tá bom? Aproveite que o frete fixo Tá de R$ 9,90 Olha que coisa boa E tá tendo desconto De 10% Na loja Então Caminhão Então vamos comprar Facionados E Além da loja Ilka Rei Shopping Tem ainda aí A loja Que é espanhol Que já tá aqui Embaixo Na descrição Do vídeo A endereço Das duas lojas Tá bom meus amores? Então é isso aí Se você é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele joinha aí Tá? Pra ajudar a pessoa Que aí eu vou saber Que vocês estão gostando Do vídeo Certo? E ativem o sininho Pra que o YouTube Notifique Que tem vídeo novo Pra vocês Tá bom? Não tá tendo veda Mas Eu tô enviando vídeo Um dia sim Um dia não Nesse mês de abril Porque eu não tenho condições Nenhuma de fazer veda Vida todo dia Mas tô me forçando Ao máximo Pra que vocês tenham vídeo Um dia sim Um dia não Tá bom? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau